Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Seja, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, que cada um alcance todos os seus sonhos, traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, que cada um alcance todos os seus sonhos, traga para todos nós estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Que cada um alcance todos os seus sonhos, que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas, afaste as energias negativas, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos. Assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, afaste as energias negativas de minha casa, afastando com elas todo o sentimento de falta e escassez. Traga para todos nós, estabilidade emocional, prosperidade e que cada um alcance todos os seus sonhos, assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Obrigado. Obrigado.